A Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do Departamento de Proteção Social Especial e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, realiza nesta semana uma série de ações alusivas ao Dia Estadual de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado no dia 6 de outubro. O objetivo da campanha, é claro, é levar informações à população e, sobretudo, que o atendimento a esse público seja cada vez mais eficaz. Para discutir um pouco mais sobre os direitos da criança e do adolescente e também a respeito da campanha, é que eu converso agora, ao vivo, com a Assistente Social do CREAS, Graciele Menez. Boa tarde, Graciele. Seja bem-vinda ao A Casa é Sua. Boa tarde, Tati. Muito obrigada pelo espaço, para a gente poder conversar sobre esse assunto que é tão importante. E como é necessário, né? Gra, deixa eu te perguntar, eu quero abrir esse bate-papo, abrir a nossa entrevista perguntando justamente as diferenças entre abuso e exploração sexual. Sim, é muito interessante essa pergunta porque muitas pessoas acabam confundindo. O abuso sexual, ele não exige, no ato físico, independente também, como existem várias formas de violência sexual, ele não vai exigir uma troca, um benefício, um valor. É o ato pelo ato, vamos assim dizer. Já a exploração sexual, ocorre nela uma troca. Ou é por um benefício, ou é por um bem material, por dinheiro. Então, por exemplo, o abuso sexual não exige nada. É a violência sem nada em troca. Já a exploração sexual, exemplificando, seria, por exemplo, uma mãe que oferece a criança para o abusador, em troca disso, uma cerveja, um valor, uma cesta básica. Então, é essa a distinção. E como que eu posso identificar esse tipo de violência em crianças e adolescentes e, principalmente, para quem que eu devo denunciar esse tipo de agressão? Sim, a violência, infelizmente, ela causa muitos traumas. Mudanças de comportamento, alguns são visíveis, outros não, outras mudanças não. Então, por exemplo, uma criança, dependendo da idade dela, ela vai ter um comportamento diferente de uma adolescente. Então, a criança, ela tende, por exemplo, a fazer xixi na cama, ela regressa, às vezes, algumas questões cognitivas. Então, se era uma criança que falava, uma criança alegre, extrovertida, já não é mais, ela recua, ela começa a ter medo, ela começa a ficar muito chorosa. Então, por exemplo, já a adolescente, às vezes, ela fica um pouco mais introspectiva, ela tende, às vezes, a ter ideações suicidas, se fechar mais. Então, depende da circunstância, depende da forma como o abuso vem ocorrendo, da idade também. Gra, e outra coisa, de repente, se o abusador é uma pessoa de dentro de casa, essa criança, esse adolescente, tende a evitá-lo? Sim, eu trago até para, assim, um dado importante, né? Por exemplo, dos abusos, segundo algum estudo que foi feito, cerca de 85% a 90% são efetuados por pessoas conhecidas dessas vítimas. Então, é um número muito pequeno de pessoas desconhecidas. Então, quem são essas pessoas? É um pai, é um irmão, é uma babá, é um vizinho, é um amigo. Então, se você tem cerca de 90% praticado por pessoas conhecidas, então nós temos um outro dado ainda, que é em torno de 30% praticado por pais e os outros 60% por pessoas conhecidas. E por que eles acabam praticando isso com pessoas, com crianças e adolescentes próximas? Porque acabam tendo um acesso mais facilitado e um controle melhor da situação. Por quê? Se você, se o agressor está próximo, vinculado a essa vítima, então ele exerce um poder maior para ameaçar, ele exerce um poder maior para contornar determinadas situações, então para prevenir, às vezes, um flagrante. Então, é tudo muito mais fácil para o agressor. Por isso que a gente destaca a importância dos pais estarem sempre atentos com o comportamento dos filhos, independente da idade, estarem presentes em todos os momentos, para depois eles saberem entender determinadas manifestações. Isso não é normal, meu filho está muito quieto, minha criança está chorosa demais, então tem que ser investigado. Como denunciar, Graal? Então, nós temos vários canais de denúncia. Nós destacamos, por exemplo, o Disque 100, porque a gente destaca sempre o Disque 100. Muitas pessoas têm conhecimento, mas elas não querem se envolver, não é? Vira a tona e fala, olha, eu estou denunciando uma situação de abuso, porque às vezes acaba trazendo para si conflitos. O Disque 100, então a forma de você fazer uma denúncia anônima, você não precisa se identificar, se for o caso. Também temos o Conselho Tutelar, também recebe denúncia anônima, ou até mesmo se a pessoa quiser se identificar. Também é possível através do CREAS, através dos CRAS, até mesmo talvez na escola, porque a família acaba se vinculando, às vezes, em determinados serviços. Então, se ela se sente confiável para fazer, até mesmo a criança ou adolescente para fazer a denúncia com o profissional da rede de atendimento, pode estar sendo realizado e assim será mantido o sigilo. Ótimo, o sigilo é garantia de muita coisa, tanto para essa vítima, para a família, quanto para quem denuncia. Agora, tenho aqui alguns dados alarmantes, são números oficiais do próprio CREAS que foram divulgados nessa semana. Os números são assim, de janeiro até setembro deste ano, o órgão atendeu 68 casos aqui em Três Lagoas. No ano passado, 2020, foram 94 atendimentos de crianças e adolescentes vítimas de abuso ou exploração sexual. A minha pergunta é, com relação a esses números, são números de fato verdadeiros ou vocês acreditam que ainda exista uma subnotificação nesses dados e possa ser ainda maior a realidade aqui em Três Lagoas? Infelizmente, não apenas em Três Lagoas, como em todo o mundo. Então, assim, é uma estimativa de que a rede de atendimento receba apenas 10% dessas vítimas. Então, você pensa, nós estamos ainda recebendo um número muito pequeno de vítimas da violência sexual. Porém, a gente parabeniza, né, até as famílias ou até mesmo os vizinhos, os amigos tiveram coragem de denunciar, porque eles estão tirando de uma rotina de violências, crianças, adolescentes, né, e assim podendo trazer uma oportunidade de realmente ter uma vida digna. Então, assim, hoje em Três Lagoas nós atendemos, né, a esse número em média, a esse número anual realmente, só que nós reforçamos, por isso que nós até estamos reforçando nessa campanha, a importância da denúncia. Então, assim, temos atendido bastante, sim, só que esse número tende a ser muito maior e é por isso que o serviço aqui de Três Lagoas se organiza para poder receber essas vítimas, essas famílias. Graia, eu quero encerrar com uma provocação, porque a Constituição Federal, ela garante às crianças e aos adolescentes que devam ser protegidas com prioridade absoluta. Isso é o que está na nossa lei. Mas a senhora avalia que a efetividade nisso, na prática, existe ou ainda fica muito aquém do que deveria? Bom, eu acredito que, como toda e qualquer política, precisa ser aprimorada. Há pontos que, sim, precisam ser melhorados, ser melhores tratados, com certeza. Porém, nós temos avanços. Então, quando que você imaginar, alguns anos atrás, que esse assunto fosse abordado tão intensificamente como está sendo agora? Aqui, por exemplo, em Três Lagoas, nós temos um sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente que trabalha de forma compromissada um com os outros. Então, nós temos o apoio de diversos setores, nós trabalhamos em conjuntos. É muito importante também não apenas o apoio das esferas, da esfera federal, estadual, como também do município. Então, eu não consigo trabalhar se eu não tiver apoio, Três Lagoas, a gente está tendo esse apoio através das secretarias, dessa gestão que nós estamos. Isso daí é algo que a gente tem que pontuar como válido. Então, por exemplo, nós temos a Lei 13.431 de 2017, que é uma lei federal, que ela organizou a forma como essa criança é atendida. Porque, Tati, antes a vítima de abuso e exploração sexual, ela tinha que recontar a sua história em vários setores. Então, chegava no postinho, a mãe fazendo a denúncia, contava ali no postinho, chegava no conselho tutelar, tinha que contar, na delegacia, no CRAS, no CRES, na escola. Então, por exemplo, a gente já tem um avanço. Essa lei, ela organiza, olha, a criança tem que ser ouvida o mínimo possível para ela não ser revitimizada. Então, ela organizou todo o nosso trabalho. É claro que a gente tem que aprimorar, temos, mas assim, já temos um norte, não é? E esse norte, ele é fundamental para organizar todo o serviço. Então, por exemplo, o CRES. A gente lá, quando recebe uma criança, uma família que tem uma vítima de abuso ou exploração sexual, a gente tem toda uma metodologia. A nossa acolhida, ela é humanizada. Então, a gente tem que estar sensibilizado com a situação, acolher para que a família, ela possa ter depois a sua função protetiva fortalecida, ter a sua situação ali amenizada. Porque esse sofrimento, ele não vai ser esquecido, não tem como você apagar, mas a possibilidade de você saber lidar com ele. Por isso que a gente reforça para as famílias e para a audiência, vamos assim dizer, a importância dessas pessoas, dessas vítimas, estarem sendo acolhidas no serviço. Porque você, por si só, não consegue, às vezes, lidar com isso se não tiver um apoio profissional. É verdade. Gra, muito obrigada por esse bate-papo. E reforço para a comunidade, o Disque Sem é de graça, é sigiloso, é anônimo. O pessoal tem toda essa garantia, né? Gra, muito obrigada. Obrigada a você, sempre bem-vinda aqui ao A Casa Sua, fique sempre muitíssimo bem à vontade aqui com a gente, A Casa Sua sempre, viu? Muito obrigada, Tati, muito obrigada a todos. Obrigada a você. Bom, e o A Casa Sua vai para o intervalo e daqui a pouco eu volto com muito mais. Você não desgruda daí, viu? A gente volta já já. A Casa Sua vai para o intervalo e daqui a pouco eu volto com muito mais.